Me mamar no beco um pouco distante Me satisfaz, estou na onda do gangue Tipo Hollywood Se contra a left deve por cima na xerega do mar Se contra a left deve por cima na xerega do mar Se contra a left deve por cima na xerega do mar Vou tomar tada la fila pra comer essas putona Eu vou tomar tada la fila pra comer essas putona Toma xerega, toma Toma xerega, toma Me mamar no beco um pouco distante Me satisfaz, estou na onda do gangue Tipo Hollywood Se contra a left deve por cima na xerega do mar Se contra a left deve por cima na xerega do mar Se contra a left deve por cima na xerega do mar Vou tomar Tadalafila pra comer essas putona Eu vou tomar Tadalafila pra comer essas putona Toma xereca, toma Toma xereca, toma Uma maco bebe com um pouco distante Me satisfaz com um nazbunk Tipo o roli e olie Mas sim com Tadalafila pra comer guide Uma fala do de ficção Uma contra a isla Estou sem Tadalafila pra comer Uma grade Uma contra a isla Uma contra a isla Tadalashida lang Pra comer energia Droga pro Raul, droga pro Raul, droga pro Radão A porra do xerecão, a porra do cerdão, do cerdão Droga pro Raul, droga pro Radão Camara precisa, camara precisa, brinca vai se organizar Todo mundo E mamar no bebo, um pouco distante Me satisfaz, não dá canque Tipo o rolo e olhe A porra do xerecão, a porra do bucetão Bucet, bucet, bucetão Droga pro Raul, droga pro ladrão Camara precisa, camara precisa, brinca vai se organizar Todo mundo Comando É isso aí de fazer O bruxo dos Madel, Madelão Cabral Vai DJ Moreno original Hoje é melhor a putaria Qual amor tem pra todos Eu tô contando recado Vem paixão Dá um tempo escutar que eu vou dizer Posso até ficar com eles Mas é pensando em você Posso até ficar com eles Mas é pensando em você Me preocupa Com você Que é meu Te amo Que é meu O que é isso? Hoje eu fico com o outro pensando em você Pensa, 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 pensa em você Pensa, 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 Obrigado.